Como é que ela apareceu na minha frente ali? Não, eu não achei que eu era muito bonitão Que juro, cara, como é que eu sou sacando? Salve, salve, galera Meu nome é Júlio, eu sou o Instituto de Salto do Proquinho Boituba, Centro Nacional de Paraquedismo Hoje é domingo O dia tá incrível e essa aqui é a? Deise Tudo bom, Deise? Conta aí pra mim, o que você veio fazer aqui hoje? Renalina pura Renalina pura, veio destacar do avião É isso mesmo? Vixe, Maria, quem que veio com você nesse negócio aí? Cadê a Sheila? Sheila, tudo bom, Sheila? Amarradona aí, vixe Bora, bora, fecha o olho Fecha o olho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí, corajosa Tchau, tchau Obrigada Valeu a pena Valeu a pena Meirado Tchau, garota Levanta aí, vamos lá Fala aí agora, como é que você está sentindo Ai gente, peraí, vai demais Olha, tiro em cima Sai, não vai ficar Ai, quero tirar Aí, parabéns Obrigada, gente Valeu, aspiração do medo Isso vai ser eterno, nunca mais vai esquecer Parabéns, valeu, isso aí Show, vamos fazer uma foto aqui, vem cá Vira o pessoal todo mundo aqui Tá, 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 tá Valeu, fica na livre, galera